Ela tá torta que só misericórdia Não gostei de tão torta que tá Mas eu olho, ela tá no esquadro Aí eu ponho lá, ela tá fora do esquadro Cadê? Vocês estão mirando alguma coisa? Falta só uma peça, essa aqui Falta só essa peça Agora, tem que prestar atenção nessa virada aqui Porque a parte maior É a parte que vai ficar na vertical E a parte menor é a parte horizontal Consequentemente O trabalho de esquadro Ele deve se ficar atento pra parte que tá na vertical A parte horizontal quase não tá sendo vista Olha lá, mais um pouquinho Eu diria assim, até que ficou certo Só que fazer isso aqui sem cola é uma coisa Fazer com cola é outra Olha lá Olha, tá completamente fora Como é que eu vou O bom seria botar ela na posição assim E meter com o adejador aí Mas não vai colar Vamos lá Encaixa um lado, o outro sai Que legal Muito bem Encaixa um lado, o outro sai E eu tô aqui com uma visibilidade abençoada Ok Vamos lá Cadê vocês? Pra onde vocês foram? Que eu não tenho a mínima ideia pra onde vocês foram Esse zoom aqui tá me matando Cadê? Nós queremos Ali a peça Um, dois, três Deve ser essa aqui Nós vamos trabalhar em cima desta peça cá Isso Isso Besta peça Anda tudo Anda tudo Aí baba tudo Dá zica em tudo Mas aquela história da micro gota de cola Hum Acho que a cola já tá saindo gel de dentro do frasco E olha que eu não deixo ali um segundo sequer aberto Vamos lá Vamos ver se dá certo Ah Mais um pouquinho Teria dado certo Só mais um pouquinho Teria dado certo Só mais um pouquinho Teria dado certo Só Não precisava muito não Só mais um pouquinho Teria dado certo Cadê? Tá no enquadramento? Não, né? Saiu, né? Tchau 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 E aí Sei lá, ficou estranho Foi muito estranho Cadê? Tá no enquadramento? Não, já tá saindo do enquadramento Ficou tão estranho Dizem que não se deve mexer no que tá quieto Tá quietinha ela aqui no cantinho dela Lá vou eu mexendo que eu não devo Tá, vamos pra próxima Cadê? O enquadramento da próxima Caramba, que loucura Tchau 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 Tá meio complicado Vou te enganar não, tá um pouquinho complicado Vamos pra próxima Ai, ai Vamos pra próxima aqui Tá complicado Tá complicado Tá complicado Tá complicado Muito complicado Drote. É melhor esperar se a cola cair. Vamos aproveitar agora essa cola que está fresquinha, que ainda está líquida, e começar a querer transferir ela para cá, porque naquela hora não deu certo não. Parece que está solta, parece que não está colada lá. Ué, cadê a cola dessa peça? Eu vou fazer essa peça. Eu vou fazer essa peça. Ok. E eu vou dar... Cadê? Não estava no enquadramento. Sinto muito, só lamento. Ok? Ei, piorou mais ainda. Ok? Sinto muito. O que aproveitar, eu vou editar e vou colocar para vocês. O que não der, o que não se aproveitar, a gente deleta, joga fora. Ok? Mas está aí mais um pequeno desafio de continuidade dessa peça. E ainda faltam pelo menos umas duas que não vieram. Que não vieram. Que ainda vão vir, mas ainda faltam umas duas peças pelo menos. Daqui, ó. Deixa eu ver se eu mostro para vocês alguma coisa aqui, ó. Então, cadê o Y? O Y está ali. Mas é aquele Y lá. Então, é mais para cá. Ó. Está faltando ainda esta peça. E está faltando esta peça, que ainda não veio. Só para aqui. E... Minha negócio já está cheia de cola, já está cheia de papel. Ok? Mas, por hoje, é só. Foi um grande trabalho. Não sei nem quantos minutos tem. Trinta e três. Vão ter que ser dividido pelo menos em três partes. Ok? Mas foi bom compartilhar com vocês. Beijo, Del Gordo. Hasta la vista. Hasta. Tchau, tchau.